O Sporting O Sporting O Sporting nasceu um dia Só o signo do leão Nós aprendemos ao mal E a trazê-lo no coração Rapaziada, lhes são bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva o Sporting Rapaziada, quer se possa ou se não possa A vitória será nossa Viva o Sporting Rapaziada, lhes são bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva o Sporting Rapaziada, quer se possa ou se não possa A vitória será nossa Viva o Sporting Ai, vamos lá cantar a marcha Que é a de todos nós Cantam todos do Sporting Desde os netos até aos avós Rapaziada, lhes são bem o que eu vos digo E gritem todos comigo Viva o Sporting Rapaziada, quer se possa ou se não possa A vitória será nossa Viva o Sporting Rapaziada, lhes são bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva o Sporting Rapaziada, quer se possa ou se não possa A vitória será nossa Viva o Sporting Bandeira verde Um leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O Sporting Isto é assim Rapaziada, lhes são bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva o Sporting Rapaziada, quer se possa ou se não possa A vitória será nossa Viva o Sporting Rapaziada, lhes são bem o que eu vos digo E gritem todos comigo Viva o Sporting Rapaziada, quer se possa ou se não possa A vitória será nossa Viva o Sporting Viva o Sporting Viva o Sporting